Olá pessoal, hoje vinhamos mostrar aqui a vocês pintando aqui a cozinha. Esse aqui é o antes. Aí vamos pintar aqui. Vamos começar aqui tirando essa tauba aqui, a que tem aqui. Vamos tirar agora para depois já começar a pintar. E agora vamos começar a pintar. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E esse aqui foi o resultado. Olha só como ficou a cozinha depois que pintou. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!